Oi, Shlomo! Oi, Rabenu, tudo bem? Graças a Deus. E você? Bem. Estamos quase finalizando o Perek Gimel de Brahot. Faltam duas Mishnayot. Acompanha comigo, Mishnah-hei. Ainda sobre o assunto do Balkeire que falamos na Mishnah anterior, que é um tipo de impureza. Aya Omed Batfilah. Se alguém estava recitando a Tefilah, estava a Amidah. Venizkar Shubal Keri. Ele lembrou que ele tem Keri. E aí a gente já viu na Mishnah anterior que ele é proibido pronunciar as Brahot, porque ele está no status de impureza. O que ele faz? Loi Afsik. Ele não deve interromper a Amidah dele. Ela Ekatser. E sim deve encurtar. Mas Rabenu, o que significa encurtar a Tefilah? Muito bom, Igor. Na verdade, ele tem que falar só o início da bênção e o final. O meio ele vai tirar. Continua a Mishnah. Yarat Litbol. Ele estava fazendo a imersão na Mikve. Ele desceu para fazer Mikve. Desceu as escadas para fazer uma Mikve. Imiyakolalot. Se dá tempo dele subir da Mikve. Uleit Kassot. Se cobrir. Velikro. Ileu Shemá. Atsheló Anetsahama. Antes do nascer do sol. Porque ele ainda está no horário de Leu Shemá. E aí, se nasceu o sol, ele vai perder esse horário. O que acontece? Iale Veit Kassê Veikra. Então, ele sobe da Mikve. Se cobre. E lê o Shemá. Para ele poder cumprir a mitzvah. Veim Lav. E se não der tempo? Ele está na Mikve. E chegou o horário de Leu Shemá. Ele vai perder o horário. Fala Mishnah. Itkassê Bamayim. Ele pode se cobrir com a água. Veikra. E recitar. Quer dizer, ele vai mergulhar até o pescoço. E ele vai recitar o Shemá. Agora, olha que interessante. Ele não pode se cobrir com uma água ruim. Uma água que ela está podre. Está estragada. E nem uma água de molho. Uma água que está com um cheiro também muito ruim. Até que ele consiga diluir essa água ruim. E com que a água fique limpa, própria. Para ele poder recitar o nome de Deus. Ou fazer o Matfilá ou o Shemá. Quanto que a pessoa tem que se afastar de fezes ou de coisas que estão com cheiro ruim. Para ele poder recitar o nome de Hashem. Arba Amot. Quatro Amot. Que é mais ou menos dois metros de distância daquele local que está cheirando mal. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Rabino. Tchau. Tchau. Tchau.